Fala galera, bom dia, mais ou menos nove e quarenta da manhã, mais tarde tem jogo contra o Corinthians, vamos começar o dia, né? Agora eu desço, eu tomo um café, café até as dez, a gente aproveita para dormir um pouquinho mais, em seguida eu vou fazer uma liberação na fisioterapia, tirar a cama das costas, né? Vamos lá, como eu fiz agora, fazer uma liberação para estar mais solto na hora do jogo. Chegando aqui na fisioterapia, olha os monstros aí já, moleque dreads, moleque negro não, é nesse barulho. Terminando a manhã físio, agora meio-dia, hora de almoçar. Moleque da massa, a loirona, mais ou menos uma hora da tarde agora, vai descansar um pouco, ver os vídeos do adversário, estudar eles. Gosta de jogar um pouquinho, sabe? Botei um casaco, uma touca aqui, é hora de dar uma estudada. Agora mais ou menos três horas da tarde, o jogo é sete, a gente tem um lanche reforçado, em seguida já é a preeleição e a gente já começa a arrumar para o jogo. Separando as luvas já que vão, eu gosto sempre de cuidar delas, lavar, secar, para que na hora do jogo elas estejam em perfeitas condições e me dê a confiança que eu preciso. Eu levo sempre uns dois pares comigo, também tem mais uns três pares lá com o roupeiro, é importante a gente ter várias opções para que não seja surpreendido na hora do jogo. Agora do lanchinho para jogo, pati com aquela cara feia de novo. Agora chegando para a preeleição, e aqui, a gente fica por aqui, não posso filmar. A eleição acabou aqui, agora a gente vai para o estádio. Uma horinha até o estádio. Bora? Claro, vamos tirar sim. Uma horinha até o estádio. E vai para começar o aquecimento, e começar os preparativos para o jogo. conversou a sessão tortura. Ola! Tudo basta, mano? Eu te peço então volta. E eu te peço então volta. Vai, 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 vai. Tchau, nananana. Aaaaaaah, Aaaaaah. Aaaaaah. Eu vim aqui para beber e passar raiva. Até o suporte na noite. Seu doutor. O meu futeu mais grave. Quem sabe a senhora? Enquanto o chão no bar é doutor. Você gosta de ser anotão de sereia. Eu bebo cedoa. Eu bebo cedoa. Aaaaaah. Aaaaaah. Você gosta de ser anotão de sereia. Enfim chegando na arena, polícia. É o que me parecia. Não mudaram a onda. Chegamos no estádio. Vou mostrar um pouco pra vocês. Indo pro vestiário. Daqui a pouco é um aprecimento. Vou mostrar um pouco pra vocês como é que é ali dentro. Boa noite, boa noite. A hora tem que correr um pouquinho aqui porque a gente tá um pouco em cima da hora do jogo. Valeu. Jogo finalizado. Bora trabalhar que domingo tem mais. Tchau, Jogo. Valeu.